Bom dia, bom dia, bom dia, turma do sétimo ano. Vocês foram contemplados aí com o primeiro vídeo do meu canal para explicação aqui de atividades das aulas de inglês, certo? A turma, é a primeira vez que vai ter, está tendo, né? Como já começamos as aulas, e é a primeira vez que vocês me têm como professor e vocês como meus alunos. Então, no ano passado, durante a pandemia, eu gravei vídeos com as explicações das atividades. E eu tinha dito até a vocês nas aulas do Google Meet, certo? Que eu ia gravar a explicação das atividades, a gente vai continuar tendo as aulas do Google Meet, mas eu também vou gravar vídeos com as explicações das atividades da semana. Eu vou compartilhar aqui na tela de vocês o PDF da atividade dessa semana, certo? A primeira atividade de inglês para o sétimo ano. Aguarda aí só um momentinho que já vai aparecer aí na sua tela, certo? Então, gente, ó. Só aguarde um momento, já deve estar aparecendo aí para vocês também, certo? Muito bem. Então, vamos lá, né? Atividade domiciliar regulamentada pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Aí o professor que elaborou colocou aí a lei, certo? Que é a lei da LDB. Não é muito pertinente nesse momento, mas vamos lá. É o período 8 a 12, que é essa semana que nós estamos, a turma do sétimo ano. E aqui diz, olá, bem-vindos ao sétimo ano. Estão empolgados com o novo ano ativo? Yes. Very good. Nós estamos. Será ótimo passar um tempo com vocês. Logo esperamos a participação de todos nas aulas virtuais e nas atividades. Vamos começar? Let's go. All right. Aí tem outro recadinho aqui do coração. Neste ano, vocês continuarão a conhecer mais sobre a língua inglesa. Teremos novidades e também muitos desafios. Mas não se preocupe, pois tudo tornará o inglês de vocês ainda melhor. Let's start. Vamos começar, tá? Let's start. E aí tem uma perguntinha aqui, ó. The world of internet, certo? Que é o mundo da internet. E aí a pergunta que foi feita aqui, ó. Quem vive hoje sem internet? Quase ninguém, não é isso? Então, pouquíssimas pessoas. E somos o tempo todo conectados a sites de notícias e principalmente as redes sociais. Claro, né? Já percebeu que neste mundo tecnológico o inglês se faz presente? Let's explore it. Vamos explorar, certo? O reading corner. Então, o que me preocupa mais aqui é para vocês entenderem o texto. The internet. E aí eu vou ler o texto, certo, gente? E aí depois eu vou ajudar vocês a entenderem. Talvez traduzir. The internet, sometimes called simply the net, is a worldwide system of computer networks, a network of networks in which users at any computer can, if they have permission, get information from any other computer and sometimes talk directly to users at other computers. Today, the internet is a public, cooperative and self-sustaining facility accessible to hundreds of millions of people worldwide. For many internet users, electronic mail or email has practically replaced the postal service for short written transactions. Electronic mail is the world, the most widely used application on the net. And the most widely used part of the internet is the worldwide web, or www, often abbreviated www, or called the web. You have access to millions of pages of information while using the web. Então vamos entender o que eu acabei de ler aqui, certo? Que pode ser estranho aí para vocês, mas eu vou ajudar vocês a entenderem. Adaptado do site aqui, searchwinddevelopment.techtarget.com, ok? E aí é o site que foi retirado esse texto, certo? Então começa aqui falando sobre a internet, diz sometimes, que é um advérbio de frequência, que significa às vezes, tá gente, ó. Às vezes, call simply the net. Às vezes é chamada simplesmente de net. It is a worldwide system. É um sistema mundial, worldwide, mundialmente, né, ao redor do mundo, de computadores. Um sistema mundial de computadores. Ou, no caso, networks, que significa redes, certo? Networks. Então, a networks of networks, que é uma rede de redes em que users, que significa users, gente. Usuários, certo? Que usuários, de vez em quando vocês vão ver lá na internet aí, para vocês colocarem o nome do usuário e vai aparecer user. Quer dizer, o usuário que está participando lá, certo? Então, em que usuários, at any computer, can, e que qualquer usuário, em qualquer computador, pode, se, o F aqui é condicional, se they have permission. Se eles têm permission, um cognato, que quer dizer permissão. Parece muito com português, não é isso? Aí, pode ter, se tem permissão, aí você pode fazer o quê? Get information from any other computer. Vamos lá. Obter informações de qualquer outro computador. E, sometimes, e às vezes, falar diretamente, directly. Talk é conversar, certo? E aqui temos directly. E é o que a gente faz, né, nas aulas do Meet. Falar diretamente a usuários at other computers. Users at other computers. Usuários, falar diretamente, conversar diretamente com usuários em outros computadores. IDs. Today. Que significa hoje, certo? Então, today, the internet is a public, comparative, and self-sustaining facility. Então, hoje, a internet é uma, no caso aqui, a gente vai começar com facility, porque o adjetivo em inglês, ele vai vir antes, certo? Tipo, garota bonita. Então, vai ficar beautiful woman, ou beautiful girl. Então, beautiful girl. Beautiful vai vir, é o adjetivo que dá qualidade à girl, que é garota. Então, em português é o contrário. Quer dizer, vocês podem dizer que em inglês é o contrário, né? O adjetivo vai vir antes. Então, todos esses adjetivos aqui vão vir antes do nosso substantivo, que é o facility. Então, a facility é uma, na verdade, é uma facilidade pública, cooperativa e autossustentável, que é self-sustaining facility. Então, o facility é um local, né? No caso, o facility aqui é mais como um local, que é acessível a hundreds of millions of people worldwide. Milhões, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, certo? Centenas de milhares de pessoas ao redor worldwide, ao redor do mundo. Aí diz, for many internet users. Para muitos usuários da internet, olha só. Electronic mail, o correio eletrônico, que seria correio eletrônico. Eles abreviam aqui, bota a letra E para dizer E, de electronic. E-mail, e-mail. Que seria correio eletrônico, certo, gente? A gente pega do inglês emprestado, como eles fazem, né? Que seria electronic mail. Aí continua. Has practically replaced the postal service. Tem praticamente trocado, certo? Ou seja, trocado, né? Na verdade, o postal service, que seria os correios. Então, no caso, aí ele diz, for short written transactions. Para transações pequenas, curtas, escritas. Cartas. O que a gente conhecia antigamente de cartas, que era escrita à mão e mandava pelos correios. Hoje tem sido trocado pelo e-mail, certo? Só que, lembrando, a internet não prejudicou os correios de maneira alguma. Pelo contrário, o Facebook foi ajudar ainda mais. Quando você faz compras pela internet, ele vem pelos correios. Então, pelo contrário. A internet não prejudicou os correios. O Facebook foi ajudar ainda mais, certo? Só que para cartas escritas à mão, que ele mandava antigamente, demorava bastante a chegar, ele não... Ele foi mudado, trocado pelo e-mail, né? É muito mais fácil mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail para alguém que mora nos Estados Unidos, na Europa, do que você escrever à mão a carta e mandar pelos correios. Hoje em dia, isso praticamente é muito incomum, certo? Pouco acontece. Então, continuando. Electronic mail, que é o e-mail, certo? It's the most widely used application on the net. É o mais usado aplicativo na internet. É o e-mail, certo? And the most widely used part of the internet. E a parte da internet mais usada no mundo é o www, que é a internet, certo? World Wide Web, ou abreviada www, ou called, chamada The Web. E continua. You have access to millions of pages of information while using The Web. Então, você tem acesso a milhões de páginas de informações enquanto usa a internet, a web, certo? Então, vamos lá para as perguntas. Number one. Após a leitura do texto, The Internet, que é o nome do texto, certo? Olha só, o título. Responda as questões abaixo. Dica. Use um dicionário ou para o Google Translator ou algo do tipo para entender as perguntas. Vocês podem usar. Eu vou ajudar vocês, você ser o Google Translator nesse momento. What is the internet? Então, pergunta, o que é a internet? What is the internet? Vamos ver pelo texto, né? O que eles disseram aqui sobre a internet. E aqui dá a resposta. The internet is sometimes, aí diz, às vezes, que o apoio... Dá uma abreviação aqui, ó. Seria tipo isso, ó. Podemos colocar até em paredes. Às vezes, chamadas simplesmente de net. Aí, aqui dá a definição. Is a worldwide system of computer networks. Aí, eu posso dizer. In which users at any computer can, if they have permission, get information for any other computer. And sometimes talk to the right. Isso tudo aqui seria a nossa resposta. Aqui a gente vai tentar abreviar, certo? Vamos lá. Ou podemos apenas colocar aqui algumas... É, vamos abreviar. Vamos lá. Então, vocês estão aí comigo. Deixa aí. Ver se eu consigo colocar aqui a resposta. Beleza. Deixa eu colocar aqui a resposta para a gente. A gente está devagar, mas vai dar certo, ó. Bom, temos que colocar o it, certo? Porque aí é um pronome que se refere ao título, certo? Quer dizer, não o título, mas o internet. Que foi a pergunta que é a internet. Então, a internet é. Então, ela é, it is, aí a gente vai ter que voltar lá, né, gente? It is, deixa eu só apagar aqui. Não precisa apagar, não. Tem que voltar lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui a resposta. It is, it is a worldwide system of computer networks. Ok? Ok? It is a worldwide system of computers. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu só pegar aqui, gente. Vai ficar mais fácil até para mim. Para ajudar vocês aqui. Só um momento. Então, vamos lá. Agora vai dar certo. It is a worldwide. Vai estar juntos aqui, ó. Tudo junto. It is a world. It is a worldwide system of networks in which users at any computer can if they... Não, vamos deixar só isso mesmo, certo? Vamos deixar essa resposta aqui. Claro que é mais curta. E aí, abrange mais. Mas aqui, acho que a gente pode deixar aí essa resposta. It is a worldwide system of networks. Ok? E aí, tem suas nuances também, certo? Claro que tem mais respostas aí. Só vamos deixar essa daí curtinha. What is the most widely used part of the internet? Aí, qual é a parte mais utilizada da internet? Gente, eles disseram que o aplicativo, no caso, é o e-mail. Só que essa não vai ser a nossa resposta. A parte que é o worldwide web, né? O sistema lá. Então, a gente vai dizer. It is the worldwide web. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Está em verde ainda, né? Não vou mudar. Vai ficar verde ainda. It is the worldwide web. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar dessa forma. Também abreviando aí. www, certo? Então, essa é a parte mais utilizada da internet. Então, se precisar, pausar, pause, certo? E aí, vocês vão ter a resposta aí, certo? It is, no caso, what is the internet? It is a worldwide system of networks. É um sistema de redes mundial. Um sistema de rede mundial. Que é a internet. Um sistema de redes que liga os computadores. E aí, temos a número dois. What is the most widely used part of the internet? Que é o nosso World Wide Web, certo? A web mundial. A rede mundial, certo? O www é a mais utilizada. E aí, vamos lá. Number two. De acordo com o texto, traduzam as palavras. Network. Network. Significa... E eu repetidas vezes falei aqui que significa redes, né? Redes. Não a rede de ir e dormir, né? Seria ótimo, mas não. Users. Também dei essa dica aí. Essa resposta de graça a vocês. Usuários. Certo? Tá aí. Often. Que é um adverbio de frequência. Que significa frequentemente. Vamos colocar aí. Frequentemente. Alright. Frequentemente. Ok. Very good. While. Essa daqui eu vou dar de graça. Vai significar enquanto. Certo? Enquanto isso, no país de Mossoró, no Aracati, em Canoa Quebrada, em Fortaleza, na praia de Majorlândia. E assim. Enquanto isso. Então, while. Enquanto. Ok? Paguei. Aí você precisa. Volta. Pausa. Certo? Mas vamos para a number three. Número três. Como se diz navegar na internet em inglês? Procure no texto e marque a opção correta. Então, vamos ver. Eles usaram o que para dizer navegar na internet? Temos opções. A. Navigate in the internet. Surf the internet. Ride the internet. Vamos ver o que eles usam. Tentar ser mais rápido. Então, vamos lendo aqui. Eu estou tentando não dar a resposta assim de graça para vocês. Mas vamos lá. Usar o web. Não foi tão rápido. The public self-sustaining says worldwide internet uses electronics, but you replace. Eu estava procurando aqui. Só se for aqui mesmo. Networking which uses the internet if they can. É. Não sei. Teríamos que pesquisar mais no caso. Interessante. Que eu não estou encontrando tão facilmente o caso aqui. Mas a resposta, gente, vai ser o surf the internet, ok? Eles não dizem navigate in the internet. A gente usa, sim, navegar como navio. Navegar a internet, na internet e tal. Mas é utilizado o surf. Surf the net. Surf the internet. Certo? Pode abreviar também somente o net. Então, letter B, the correct answer. Let's go to the next one. The simple past. E aí, agora sim. A gente vai começar uma nova... Vamos ver a gramática aqui. No caso, vai ser o passado simples. The simple past tense. Então, o simple past tense é usado para descrever uma ação que aconteceu no passado e que já terminou. Ou seja, aconteceu no passado, morreu a história, certo? Museu. Está lá. Acabou. Já era. Então, passado simples. Isso aí. A explicação aqui. The simple past tense é usado para descrever uma ação que aconteceu lá no passado e que já terminou. Já era. Para entender melhor, assista o vídeo e depois responda a tarefa proposta. Eu vou mandar também um link aí para você desse vídeo que o professor disponibilizou, além do meu, certo? Aí diz. Lembre-se. Geralmente, há duas classificações para os verbos em inglês no passado. Existem os verbos regulares, regular verbs e verbos irregulares, certo? Irregular verbs. Os verbos regulares recebem a terminação id, ed, certo? Os verbos regulares, a regra é clara, Arnaldo César Coelho. Acrescentamos ed nele. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, work. Que é o verbo trabalhar. Vai ser acrescentado o ed nele para dizer o passado. Worked. E aí temos os verbos irregular. Agora, os verbos irregular não tem para onde correr. Temos que decorar porque eles são irregulares, certo? São diferentão. Então, como eles são diferentes, tem a lista de verbos. Verbo, normalmente, no fim do livro, certo? No caso do livro de vocês, o sétimo ano, já deve ter a lista de verbos. Vai ter a lista de verbos no presente. Aí, ao lado, vai ter o passado. Isso somente para os irregulares. Só que, no caso aqui, a gente vai primeiro trabalhar com regular verbs. Certo? Que é a pergunta número um aqui, ó. Note. Tá aí. Ele misturou as duas, né? Botou em inglês aqui o enunciado. Vamos lá. Note the verbs in the infinitive. O infinitivo, que é a forma que está aqui, ó. To visit, to open, to answer. Então, seria visitar, abrir, responder, dançar. Que seria o equivalente à nossa terminação é ir e ar, certo? Visitar, abrir, responder, dançar. Assim por diante, certo? Então, tá no infinitivo. Então, note the verbs in the infinitive inside the parentheses. Later, complete the sentences with the simple past tense of the regular verbs. Então, a gente vai colocar esses verbos que estão no infinitivo. A gente vai colocar ele no passado. E lembre que são todos verbos regulares. Então, colocaremos a terminação é D nele. Então, no caso aqui. I, tananã, my friend yesterday. Eu visitei meu amigo ontem. Então, como é regular, a regra é clara, Arnaldo César Coelho. Os meninos aí devem ter entendido aí minha referência. Nunca mais vi o Arnaldo César Coelho narrando o jogo. Acho que só faz jogo com o Galvão Bueno agora, né? Não sei. Mas aí fica com a D. Visited. Então, I visited my friend yesterday. Visitei meu amigo ontem. Ok? Let's go to letter B. Letra B. Letrinha B de baixinho. Não, de bolacha. Vamos mudar esse baixinho que é muito chucha, muito antigo. Então, letra B de bolacha. Tô com fome já. They, tananã, a new restaurant last week. Então, temos aqui o abrir, certo? Open. Então, eles abriram um restaurante, ó. O adjetivo vai vir antes em inglês, ó. Restaurante novo. New restaurant last week. Semana passada. Então, vamos lá. Com é regular, a regra é clara, é D nele. Lindo aqui, maravilhoso. Open. Alright? Let's go to letter C. Letrinha C de coração. Estou falando até em espanhol agora. Estou que estou, né? Let's go. The little boy, tananã, your question. Temos aqui o answer, que significa responder. Então, o little, pequeno, certo? E o boy, então vai ficar garotinho. Então, o garotinho respondeu sua pergunta. Então, no caso do answer, regular, a regra é clara, é D nele, certo? Answered. Answered. Tá aí, beleza. E aí, temos letter D. Letter D de... Letrinha D de docinho. Docinho. Aqui é o Jonas. Jonas, tananã, very well yesterday. No caso, dance, dançou. No caso do dance, já terminou com a letra E. Não vamos colocar outro E, viu, gente? O que a gente faz? Apenas o D. Cuidado para não colocar outro E, porque já existe aqui o E no dance. Então, ficaria dessa forma. Dance, alright? Letter E. Letrinha E de emoção. The children, tananã, the new recreation center last week. As crianças ou crianças visitaram o centro de recriação novo semana passada. Então, no caso, já vimos o visited. Visit, né? Vai ficar visited. Beleza? Então, vocês colocam aí visited. E é D nele. Belezinha? Let's go to... Deixa eu apagar aqui. Posso apagar o quadro? Yes, teacher. You can erase the board. Vamos apagar aqui o quadro. Apaguei. Let's go to the next one. Number two. Número dois aqui, certo? Número dois. Diz o seguinte. Reescreva o texto abaixo, substituindo os verbos grifados pelo simple past tense. Também substitua a expressão everyday por yesterday. Então, estamos aqui vendo que está tudo no presente, certo? Olha. Então, esses que estão, no caso, aqui... Deixa eu ver se eu diminuo para poder ver os dois, né? É. A gente... É. Não vai dar muito certo. Mas vai... Deixa eu ver. O que a gente vai fazer? É. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer logo abaixo aqui. No caso, vocês vão colocar nessa parte aqui. Na página seguinte. Mas o que eu vou fazer é somente modificar os verbos que temos aqui, tá bom? O que eles estão pedindo para a gente modificar. No caso, o arrive é o verbo chegar. Kevin arrives in the office at seven o'clock every day. Ou seja, o Kevin, que é o nome do personagem, chega ao escritório às sete... Seven, é que é sete horas todos os dias. Então, a gente vai mudar também o every day, todos os dias, por yesterday. Então, vocês vão reescrever na página seguinte, que tem a linha aí. Vocês vão reescrever. Eu vou colocar aqui como é que a gente vai fazer para o arrive. Lembre que ele está aqui como se fosse he arrives, certo? Porque é Kevin. Então, teria que ter o S no presente simples. Só que a gente quer o passado simples. E o arrive termina dessa forma, certo? Com a letrinha E, certo? E se ele já tem a letra E terminando, só basta colocar o D. Então, vai ficar assim. Arrived. Ok? Kevin arrived in his office at seven o'clock. No caso, não vamos ir every day, vai ser yesterday. Então, vamos mudar essa partezinha aqui também, o yesterday. Ok? E aí temos, por último, works. Por último não, continuando, na verdade. Então, he works. E daí os horários que ele trabalha. Deixa eu só modificar aqui uma coisa, botar minha cara mais para cá. Ver se vai dar certo. Acho que sim. Vamos lá. Então, he works from seven o'clock a.m. Que no caso a.m. significa pela manhã. Então, to four o'clock p.m. Até as quatro, né? Horas da metade. Vamos lá para o work. O que é que a gente vai fazer com o work? Que é o verbo trabalhar. A gente vai modificar ele. Ele vai ficar no passado. Ele vai ficar worked com ed. Worked. Belezinha? Então, temos from seven. Seven to four. Sete às quatro horas. Aí diz. And returns home. Returns. Está no presente. Retornar. Então, retornou. Então, no caso, o que a gente vai fazer aqui com return? Vou colocar aqui ao lado. Vai ficar com ed. Então, vai ficar returned. Temos término aqui. Ed. São todos regulares. E, no caso, o help. Significa ajudar, auxiliar, socorrer. Então, he helps his wife in the kitchen. Olha só. Aqui o cara é do bem aí. Ajudar a esposa. Wife significa esposa. Então, ele, que é o Kevin, né? Ajuda, helps sua esposa na cozinha. Então, a gente vai dizer que ele ajudou a sua esposa. Certo? Então, vai ficar help, ed, helped. Então, he helped his wife in the kitchen. Na cozinha. Significa cozinha. And after dinner. Após o dinner. Que significa jantar. They talk. Aqui está no presente. Que eles conversam. Mas a gente vai dizer que eles conversaram. Então, vai ficar talked. Com ed. Tá bom, gente? Talked. Belezinha? E aí fica watch. Eles conversaram. E aí tem watch, que é assistir. Então, como está no presente, a gente vai modificar o passado. Colocaremos ed. Porque todos os verbos que temos aqui são verbos regulares. Então, watched. Watched. Ed nele. Belezinha? Então, tá aí. No caso, vocês vão ter que reescrever. Não é só modificar aqui, tá, gente? Eu coloquei isso dessa forma. Para ficar mais fácil. Porque fica somente uma tela. Fica indo e voltando para vocês. Certo? Então, vocês vão ter que fazer aqui, ó. Nessas linhas. E aí, por... Acho que é o último, não. Deixa eu ver. É, o último mesmo. Number three. Observe. Vamos lá. O enunciado. Diz o seguinte. Observe os verbos no infinitivo dentro do parênteses. Que é isso que temos aqui, ó. To visit. Beleza? To open. Voltando lá, né? Depois, complete as sentenças com o simple past tense dos verbos regulares. Em seguida, assinando a alternativa correta. Correct. Ok? Só para concluir aqui bem rapidinho. Rapidex. Very good. Let's go. I turned on my friend yesterday. Então, no caso, visited, vocês vão colocar aí a resposta. Escrever aqui, ó. Visited. Beleza? E aqui vai ficar da seguinte forma, ó. Visited. Isso ficou muito estranho, mas vai dar certo. Não é isso aqui, ó. Visited. Não existe isso. É o edê dessa forma. O edê aqui. Beleza? Aqui era para ser a número 2, né? Ou letra A, letra B. They, taraná, a new restaurant last week. Então, open é D. Não existe dois P nesse caso, certo? Depois a gente vai ver onde é que pode acontecer isso de acrescentar duas vogais. Ou duas consoantes, desculpa. Duas consoantes. Mas nesse caso, não, tá? Então, open. All right? Então, você reescreve aí, open. Eu vou somente colocar, circulando aqui, tá aí as respostas desses, para não reescrever e não perder tanto tempo, porque o vídeo também, para não ficar tão longo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o próximo, a resposta aqui. Opa, passei demais. Beleza. Tá aí. No caso do little boy. The little boy, taraná, your question. No caso, vai ser answered. Então, vocês vão colocar essa daqui como a resposta. É D. Terminou. Somente é D. Não tem dois R's, não, tá? Jonas, como eu disse a vocês que terminou com R. Não vai colocar outro R, tá, gente? Somente a letrinha D aí. Então, dance. E o próximo aí, the children, taraná, visitou, no caso, né? Visitou o centro de recriação novo, semana passada. Não existe isso aqui. Depois eu vou explicar onde pode acontecer isso aqui, tá? Então, visited com E. No caso aqui do próximo, play, que é jogar. No caso, jogar computer games yesterday, jogos e computadores. Então, you played computer games yesterday. Você jogou jogos e computadores ontem. No caso, vai ficar dessa forma. Played, ok? Então, existe um caso que não é esse, que vocês vão colocar I, E, D. Depois eu vou explicar, certo? No caso aqui, terminou com a vogal. Então, deixa do jeito que tá. Se antes do Y tiver uma vogal, não se preocupe. As vogais, elas gostam do Y. Então, o Y continua. Então, vai ficar dessa forma. Somente acrescenta ED aqui no play, certo? Diferente de outros que a gente vai ver como o study. A gente vai ver isso em outra mão. No caso aqui, tá próximo, gente. Nessa última. Então, vamos ver, sim. Agora. We, ta-na-na, the new coffee shop. No caso, vamos dizer que amamos, né? Love. Adoramos, amamos o novo coffee shop, que é a cafeteria, né? O local onde vende café. Ou você pode te mostrar um salgado com café, certo? O coffee shop. Uma lanchonete, certo? Isso é o caso, o coffee shop. Então, a gente vai dizer que love. Lembrando, love termina com um E. Não vai acrescentar outro E, certo? In love, como é o caso também do dance. E aqui. My father turned up Canada at university to study. A gente vai dizer que ele estudou. Meu pai estudou no Canadá, na universidade. Então, gente, ó. Vocês viram que o play, ele não... O Y continuou. As vogais, que A, E, I, O, U, elas gostam do Y. Elas adoram o Y. Agora, as consoantes, que é todas que não são vogais, claro, né? Que é o caso aqui do D. Elas não gostam do Y. Elas não gostam de jeito nenhum. Então, o que elas fazem? Dá um chute no bumbum do Y. O Y vai pra casa chorando, cantando o Pablo, sofrendo. Malas estão lá fora. Eles vão sofrendo. O Y vai embora. Quem entra em campo, gente? O I. Aí fica I, R, T. Então, nesse caso, o Y vai embora. Consoantes não gostam do Y. Então, vão embora. Então, vai ficar I, E, D. Certo? Essa é a resposta. Galerinha, espero que o vídeo não tenha sido muito longo. Mas foi de boas aí. Voltando aqui pra gente, certo? Olha, o primeiro vídeo aí que eu tô gravando tá no meu canal. Não deixe de se inscrever. Obrigado por ter inscrito aí, quem já é inscrito. Deixe seu like também, certo? Eu tô fazendo isso porque eu comecei o ano passado. E é pra ajudar vocês nas atividades. Eu respondi, mas eu ajudei a vocês a entender tudo que foi passado aqui, certo? Então, a gente tá trabalhando o passado simples, certo? Dos verbos, no caso, primeiramente aqui, verbos regulares. Depois vamos ver coisas mais complexas, que é os verbos irregulares. A gente vai ver, certo? Então, forte abraço. Até a próxima. E a gente se vê na sala de aula virtual aí. Tá bom? Daqui a pouco. Bye, bye. Tchau. Tchau.